Colocaram na viatura? O que fizeram? Me levaram até um certo ponto, na avenida, onde eles pararam pra viatura de traseira pra parede, onde eles começaram a me dar um monte de choque, minha minha sacofaca. Mas do nada eles passaram a agredir de você? Eles me deitam no chão, eles só me deram um chute na cabeça. Ficou alguma marca? Não. Quando foi presa agora, aconteceu alguma coisa irregular na prisão? Foi agredida? Colocaram no cafetete. A senhora apoiou? Bateram na senhora? Eu acho que foi uma agressão. Colocaram no cafetete no meu pescoço, gritando, me julgando, pegando uma secada na perna. Ele tentou passar um rastelo, ele tentou passar um rastelo, ele caiu junto comigo, mas quando ele caiu junto comigo, ele tentou passar um rastelo, ele tentou passar um rastelo. Tchau. 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 Tchau.